Olá, galerinha da DPM! Eu sou a professora Daz e a nossa aula de hoje é de Balé Baby Class, de 3 a 6 anos, tá? Temos essa aula presencial aqui no clube, tá bom? De terças e domingos. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro de horário e fica de olho. Vamos começar? Para bailarinas, eu preciso que vocês peçam para a mamãe te dar um colchãozinho ou um tapetinho para você sentar, tá bom? Afasta um pouquinho aí os móveis da casa, pede para a mamãe deixar bastante espaço para você, tá bom? Então vamos lá! Vamos começar com a nossa borboletinha, tá bom? Então, fecha o pezinho e balança. Quem conhece essa música pode cantar, tá bom? Acho que todo mundo conhece, né? Na cozinha, balança, olha o bracinho, abre e fecha e duas palmas, olha lá. Muito bem! Continua balançando, força! Não deixa a sua borboleta escapar, tá bom? Olha lá! Borboletinha! E força! Fazendo chocolate para a madrinha Olha o braço, lembra? Toti, toti! Perna de pau! Olho de pedula! E duas palmas, olha! Pau, pau, pau! Muito bem! E força! Continua balançando. Quero ver aí em casa todo mundo cantando. Força! Balança! Olha lá! Borboletinha! Tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Força aí nas perninhas! Olha o braço! Poti, poti! Perna de pau! Olho de pedo e nariz de pica-pau! Borboletinha! Continua, olha lá! Força! Fazendo chocolate para a madrinha! Porti, poti! Perna de pau! Olho de pedo e nariz de pica-pau! Pau, pau! Muito bom! O bracinho para o lado. Vai fazer para um lado e para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o braço. Joelho para cima. Bailarina, borboleta. Bailarina, borboleta. Continua. Não esquece de esconder o dedão. Vem a ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Muito bem! Olha lá! Cruzou o bracinho, balança. Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Vamos fazer a nossa borboleta se movimentar agora. Para baixo, para cima. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Borboletinha. Lá no balé. Eu quero a cabeça lá na ponta do pé. Olha lá! Segura. Borboleta do Minhoca. Acordou. Muito bem! Balança. Olha o braço. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Borboletinha. Lá no balé. A cabeça, a ponta do pé. Fica lá! E voltou. Muito bem! Estica as suas perninhas. Vai fazer pé de bailarina, pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Pé de bailarina, pé de palhaço. Agora eu quero ver o seu pé de bailarina aí de casa. Mostra para mim. Levanta. Deixa eu ver. Isso! O outro pezinho agora. Levantou. E desceu. Muito bem! Olha lá! Pézinho para o lado. Quero ver qual a bailarina aí de casa que consegue fazer igual a Pro. Ó! Pãozinha no chão. E estica a perninha. Lá em cima. Muito bem! Vamos trocar. Olha lá! Pãozinha no chão. Segura. E estica. Ficou. Desceu. Muito bem! Olha lá! Os dois pezinhos para frente. Muito brilho lá em cima, porque a gente vai transformar esse pezinho de palhaço num pé de bailarina. Ó! Um e volta. Dois e volta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ficou! Tenta segurar o seu pezinho. Olha lá! Balança. Para um lado, para o outro. Segura. Como se tivesse formiguinhas na perna. Balança. Olha lá! Muito bem! Abriu a perninha o tanto que você conseguir. E agora a gente vai fazer a boneca de lata, tá bom? Olha lá! Muito fácil! Ó! Mão no chão e palma. Tá bom? Ó! Presta atenção! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Para um lado, para o outro. Pontinha do pé. Muito bem! Ó! Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Olha lá! Para um lado e para o outro. Muito bem! Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Para um lado e para o outro. Onde é a barriga? Ah! Ó lá! De novo! Bate e volta. Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão. Para um lado e para o outro. Deixa a perninha aberta, hein? Ó o joelhinho secado. De novo! Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Onde é o joelho? Para um lado e para o outro. Desamata! Desamata! Agora é o pé, hein? Ó lá! Ó lá! Minha boneca de lata bateu o pé! Para um lado e para o outro. Desamata! Masa quinta! 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 Olha lá, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina, pé de palhaço, pé de bailarina, olha a boneca, para um lado, para o outro. Por que saiu de cara, vem? Olha lá, vai segurar, ficou um pouquinho, trocou de lado, muito bem, e fecha a perna. Olha lá, balança, balançou, balançou, vai virar, quero os pezinhos lá em cima, balança, vai fazer uma tesourinha, estica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Balançou, de novo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E desceu, barriguinha para baixo, igual lá na piscina, olha o pezinho, pontinha do pé, olha lá para o teto, ficou. Segura, segura os dois pezinhos para fazer um barquinho e balança para um lado e para o outro. Muito bem. Voltou, joelhinho no chão, vai fazer um sapinho, mas um sapinho de bailarina, tá? Ó, joelhinho, afasta e confia o joelho e deixa a mãozinha lá embaixo, olha lá, vai ficar. Dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem, agora olha lá para o teto. Ficou, um pouquinho e voltou. Agora, a Pro vai dar um tempinho para vocês beberem uma água bem rapidinho, para a gente poder ir para a nossa coreografia de hoje, tá bom? Eu já volto. Ficou, um pouquinho e voltou. Muito bem, já bebemos água, já está tudo legal agora, a gente já alongou. Então, a gente vai começar com a nossa primeira música, a música da estátua, tá? Toda vez que falar estátua, a gente vai fazer essa estátua aqui, ó. Não pode cair, hein? Vamos lá? Vamos começar. Ó, é só acompanhar o que ela fala, tá bom? É bem facinho. Todo mundo junto, ó. Mão na cabeça, mão na cintura. Um pé na frente, o outro para trás. Agora, hein? Ó, estátua. Segura. Ó lá. Braço para cima, braço para frente. Cruzou a perna. E ninguém pode se mexer. Ó lá. Estátua. Força. Rodou. Pontinha do pé. Roda devagar, hein? Lembra que não pode cair. Ó, a pontinha do pé da pro. Lá em cima. E estátua. Ó lá. Muito bem. Tudo de novo. Ó. Mão na cabeça. Ó o pé. O outro para trás. Lembra que a nossa estátua é essa, hein? Muito bem. Ó. Para um lado, para o outro. Pontinha do pé. Fica parado, hein? Estátua. Rodou. Pontinha do pé. Vai devagar. Não pode cair. Ó lá. Vamos contar para terminar. Três, dois, um. Segura. Fica aí. Força. Vai começar outra música, hein? Se prepara. Ó lá. Pezinho para o lado. Mesma coisa, tá? É só ouvir o que ela fala. Um, dois, três e quatro. Virou. E se eu cair. Ó. Balançou. Para um lado e para o outro. Vivo na ponta dos pés. De novo. Dobra a perna e dá um salto. Vestido da princesa. Ó lá. Puxa a vida. Vivo na ponta dos pés. Quando sou criança, vai girar. Ó lá. Devagar, hein? Bonequinha de pano. Girou. Pezinho para cima. Ó lá. Um e dois. Braço lá em cima. Ó o pezinho. Um grande e cai para um bom salto acontecer. Flié. Girou. Com o bracinho também, tá? Mais um. Ó. Braço. Não esquece da pontinha do pé. Toda a bailarina. Ó o vestido. Muito bem. Pézinho para cima. Ó lá. Bem em cima. Mãozinha na cintura. Lembra no nosso pescocinho de girafa e o nariz bem empinadinho. Ficou. Ó lá. Vai começar tudo de novo, hein? Ó lá. Um, dois, três e quatro. Viro. Viro. Viro ao revés e se eu caio, conto até dez. Ó o vestido. Puxa a vida. Viro ao revés e se eu caio, conto até dez. Mais um. Viro ao revés e se eu caio, conto até dez. Agora o sol. Viro ao relés e se eu caio, conto até dez. Puxa a vida. Viro ao revés e se eu caio, conto até dez. Ó o vestido. Só mais uma vez. Depois dessa lenga, lenga toda revestida. Agora vai fazer uma pose e esperar Ó, estátua, hein? Muito bem A próxima música é uma música nova, tá bom? A gente ainda não tem aqui no canal Presta atenção, ó lá Primeira posição, que é o nosso pezinho de palhaço Ó a mãozinha, ó Pé e pé Dois pulinhos, ó Segura Tudo de novo, ó Pelinho Os pulinhos, ó E Braço Um Dois Três Quatro Para baixo Muito bem, ó lá Um Dois De novo Agora o que? Pezinho, ó Quando acorda às seis da matina Ó o pulinho Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Eu quero três girinhos, ó Um Medo de subir Gente, medo de cair Dois Gente, medo de vertigem Quem não tem Três Muito bem De novo Ó o pulinho, ó Pezinho O pulinho, hein Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Muito bem Girou Um Dois Três Ó lá Pezinho O pulinho Ó Chacé, ó Um Dois Três Quatro Tudo de novo Pezinho Pezinho Pulinho Ó Ó Mais um Três girinhos para acabar Dois Três E Segura Olha a pose Fica aí até a música acabar, hein Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Muito bem Na nossa aula de hoje Aprendemos três musiquinhas, né Então, ó Decora essas musiquinhas Pede para a mamãe passar o vídeo mais de uma vez, tá bom? Porque aí na próxima gravação a gente vai relembrar, tá? Lembrando que aqui na DPM a gente tem essa aula presencial, tá bom mamães? E pode vir também toda terça e domingo, tá bom? Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Lembra de ensaiar bem as nossas musiquinhas Para quando for no próximo encontro a gente decorar e saber o que fazer, tá bom? Por hoje é só, minhas gatinhas Ficamos por aqui E eu espero vocês na próxima aula Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau